Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Marvel Super War E hoje o tão pedido vídeo de Rocket Raccoon Muita gente tava pedindo isso Eu não jogo de ADC, eu aprendi a jogar de Rocket Raccoon só pra fazer esse vídeo Então taca o dedo nesse like Se você quiser ver outro personagem, tem um link no topo da descrição Que é a playlist com os outros vídeos que eu já fiz de Marvel Super War Inclusive ensinando a baixar pra iOS e Android É só clicar aí no topo da descrição E além disso Se você quiser algum outro personagem, manda nos comentários que eu tô sempre olhando E vendo os que eu sei jogar e trazendo pra vocês, certo? Rocket Raccoon, ADC, Bot Lane A gente vai jogar na linha de baixo E o nosso objetivo é segurar o jogo o máximo de tempo possível Por que eu tô falando isso? O late game deste personagem é um absurdo Então você meio que vai se arrastar até lá Não se arrastar não, porque ele é bom Mas o X da questão é que o late game dele é muito forte E é ali que você vai arregaçar, tá? O ataque básico dele é esse ataque de rifle, tá vendo? É um tiro só A primeira skill dele, que é a Enhanci, ali embaixo É... você transforma esse rifle em uma metralhadora, tá? Uma metralhadora de burst É isso, simplificadamente Só pra vocês terem uma noção Então eu vou usar aqui, ó, e vou acabar com essa primeira... Primeira... Tá vendo? O que ela faz? Ela dá vários tiros É isso, essa é a sua primeira habilidade, tá? Essa é a base do seu personagem Lembra? O segundo ataque é um accelerate Ou seja, você dá um boost de velocidade no seu boneco Ai! No racoon É isso É isso, esse é o boneco E o último ataque é útil É uma bomba, tipo um cogumelo de stun Mas qual que é o diferencial foda do racoon? Por que o late game dele é tão forte? Porque você, de certos e incertos níveis Eu não tenho certeza quais são esses níveis A gente vai descobrir juntos agora O racoon Libera... eu não tenho suporte, vocês perceberam, né? O racoon Buffa As skills dele Eu vou ter que ficar farmando embaixo da torre Vai ser uma partida Tenebrosa Mas vambora Vou até usar meu curar aqui por enquanto E segue o baile O racoon Ele buffa as habilidades dele Então tá vendo o meu enhanci? O meu accelerate O meu slow Eles melhoram com o tempo De tempos em tempos Eu vou conseguir upar Mais uma das habilidades Elas vão ganhar novas... Novas coisas Inclusive o ataque básico também Você pode aumentar o range do racoon também O que eu acho, inclusive, bem importante se upar Inclusive eu testei ele em live Eu tava conversando com o pessoal da live E a gente tava bem dividido ali O que que era melhor Liberei minha ult Talvez agora vai me ajudar um pouco a segurar aqui Porque já que eles tão jogando tão avançado Eu vou jogar uma bombinha ali Como vocês podem ver Fica marcando o terreno Ele pisou Ele toma slow E Eu não vi ele vindo Dei molíssimo Cara, isso foi muito bom Tudo que você mais quer É que seu jungle Dê muito gank E pegue muitas kills O seu jungle quer isso Mas você quer mais ainda Porque isso vai salvar o seu jogo Ó, eu gosto de jogar minhas bombas na moita Tá? Eu sinto que... Que dá uma força Ó, carai, Pati E aí, ô Jamerson Jomerson Só... Ó, que bonitinho Mudou um soltefão É nóis, mano Muito obrigado Eu não vou responder Porque eu tô concentrado aqui Mas muito obrigado Eu gosto de jogar as bombinhas aqui na grama Entendeu? Você pode jogar uma em cima da outra E potencializar o dano delas Isso é bem legal É bem importante também Que você compre a treta Nos momentos Que a pessoa pisar nessa bomba Entendeu? Então eu vou... Ó, aqui é uma bombinha Cada uma das moitas Eles vão ficar se machucando De tempos em tempos ali Ó, viu? É isso aí que a gente quer Que aconteça bastante Durante o game, tá? Muito bom Aí, ó Voa Chegou de novo Aí já viu aquele menu Que apareceu ali na frente? Nossa, esse maluco Joga muito Esse Kiko Silver Vai salvar tudo, moleque Aqui, ó Apareceu em cima do meu blink E aí você pode A primeira habilidade Você aumenta o range A segunda Você aumenta o dano Da sua skill A terceira Você aumenta o seu Slow Immunity Você dá imunidade Pro Slow no boost dele E o último Você dá um boost Na sua explosão Eu vou aumentar O meu range primeiro Porque eu tenho muita dificuldade Com o range do raccoon, tá? Então eu prefiro Aumentar o range do raccoon E dar uma força Ó, mais de longe O range dele Fica tão foda Que você pode bater na torre De fora da área De hit da torre Olha a distância Que eu tô batendo Na Clock and Dagger É, esse é o grau E eu acho muito foda Eu acho isso muito foda E aí depois que você Melhora a sua skill Porque a sua skill ali Aquela metalhadora Ela é baseada Em ataque básico Então, mano Depois que você Upa isso aí Meu irmão Aí o bagulho fica brabo Hum, mas agora Eu tô com sérios problemas É que eles estão colados Na minha torre Eu preciso dar uma Pressãozinha Ele tá tomando Hit da torre Mas mesmo assim Tá aqui em cima ainda Eu tô tentando Bombar eles ali De hit Mas não vai rolar Eu tô com sérios problemas Ah, talvez eu consiga Pelo nosso porto Não vou conseguir Ai Tomou Não morreu Puta vida Ok Quicksilver tá chegando Boa, garoto Quicksilver salvando o rolê A gente vai tentar agora Ajudar ele aqui Com essa onça Porque o boost É pra todos nós Certo? Beleza E a gente vai tentar Ganhar um dinheirinho Extra aqui também Mano A real é que deu muito bom Que esse Quicksilver Joga muito Tá? Mas o meu early é fraco Tá, queridos E eu não sou muito bom Com esse boneco também Vale frisar, tá? Como vocês sabem Eu sou top laner Pesar que eu fiz umas partidas Que eu arregacei de raccoon E se ele continuar me bufando Amigão Final do jogo Ó, olha só pra vocês verem agora Ó Chegou Upei E vou atirar Eu não preciso nem entrar na área da toy E olha Olha a vida da toy Se ligou? Sentiu, né? Ela vai pisar nas bombas ainda Que bobona Ó, ó Isso aí Pisa nas minhas bombinhas Pisa, bobona Pisa Pisa nas minhas bombinhas Pisa Ai 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 Beleza Beleza O coisa chegou aqui Que ele viu que a bot lane É o lugar que o pessoal Tá pegando as kills Aqui no jogo Minha nossa Muito bom É mano A gente garantiu a bot lane De tal maneira Que esse jogo Dificilmente Vai dar errado Olha agora a torre deles Como vai É legal que você pode usar O Enhance Pra derrubar torres E ela cai muito rápido Quando é assim E aí você aproveita E leva a wave E agora é hora Da gente começar A farmar A jungle deles A jungle deles Você vai arregaçar De algo Porque mano Você vai jogar sua bomba Preparar E vai arregaçar de hit É isso Mano E aí Agora a gente vai começar A estragar o jogo Da jungle dos caras A gente vai estragar A bot lane E a jungle Agora além de tudo Eu ainda vou dar uma força Aqui no mid Certo? Eu já vou soltar Minha bombinha aqui Já tomou o slowzinho Basic Eu me lasquei bastante Eu tomei o stun Da Jubileu Eu vou aproveitar E dar um pushzinho Aqui com os caras Guardar a minha skill E vambora Porque eu quero levar Essa torre dela aqui Dessa bombona aqui também Vai levar Vai levar Vai levar Vai riscar Foda-se Arrisquei minha vida Mas levei Vambora Bota a pressão Vai tomar hit pra caramba Agora Meu amigo Agora foi Se ligou né Rápido Forte E assim É o seguinte Manos Por que eu falei Que você é late game Qual que é o seu Grande objetivo Com o Raccoon Você quer Atrasar o jogo O máximo possível Como assim Você quer que o jogo Dure o máximo possível Porque quanto mais O jogo durar Mais forte você vai ficar Beleza Eu já estou chato Eu tive a ajuda do jungle Aqui O coisa veio e tal Então por isso Que eu estou muito forte Mas meus queridos amigos Se você Caprichar No farm Olha a velocidade Que eu levo As waves É muito quebrado E agora Eu aumentei meu dano Ainda do meu enchente Certo Agora eu vou ter Só que correr Porque o bagulho Ficou meio louco Aqui Eu vou jogar Umas bombinhas Pisou Olha o tanto de slow Que tomou Vocês viram isso E ainda faltou um Ficou um ali ainda Esse é o Raccoon Meu time está tretando Ali no meio Talvez eu devesse ajudar Mas eu vou empurrar a torre Porque é isso que o Raccoon Faz de melhor Meu irmão Aqui Enhance Hita a torre Hita a torre Hita a torre Vai cair mais uma torre Olha a velocidade Que a torre vai embora Com esse bicho É muito É muito broken É muito É muito quebrado Manos A Jubileu está ali Se matando para segurar A gente vai esperar O wave de minion vir para cá Enquanto isso Eu vou segurar o wave de minion Sem precisar dos meus minions Porque é isso que acontece Vai Olha isso Olha esse buraco Olha esse buraco Meu jungle já está fazendo Aquele estrago E eu já vou fazer Boa E tem o minion aqui Para levar mais uma torre Vambora Eu gastei sem querer Meu negócio ali Já vou começar a dar hit De longe é o mesmo Ó Vai virar em hansa Agora Ó Vai cair Vai cair E já vou levar os minions De brinde também Meus queridos Esse é o Raccoon Early game A gente vai acabar com esse jogo Muito antes de qualquer outra coisa O meu time destruiu Mas é o seguinte Rapaziada Quanto mais o tempo passar Mais forte vocês vão ficar Tenho que tomar cuidado Para não morrer Porque você é meu papel Né É sério Olha esse boneco Olha esse boneco Bufado velho Posso ficar batendo Na torre aqui ainda Ó Vou matar a bobona ali Ó Vambora Ainda vou dar boost Na minha bombinha Esperar meus minions Vou ficar aqui Só pentelhando mesmo Salve aí para o Jomerson Jogou o fino Garantiu o nosso early game Que seria o mais difícil Nessa partida Ele foi muito top Jogou demais E agora Olha a velocidade Que a torre vai Ó Caiu amigão Não tem nem chance Olha isso Olha esse boneco Rapazi Agora o dano em área Desistiram Desistiram Porque esse é o arregaço De Rocket Raccoon Salve para o Jolerson Que participou da partida Foi absurdo E a gente jogou o fino Não jogou o fino Onde você jogou MVP 7 barra 0 Graças ao meu jungle Viu Esse que é o problema Que eu não consegui apontar aqui O early game dele é fraco Eu acho fraco Principalmente Mas não O early game do Raccoon é incrível Vocês vão ver nos comentários Nossa Para de falar merda O early game do Raccoon é incrível Comparado ao late game Irmão Não é nada Porque o late game dele É escrotamente forte E eu perdi bastante lanes Ali no early Por dar vacilo E ser muito papel Certo meus queridos Mas está aí Uma partida excelente O 7 barra 0 Raccoon Vocês pediram Eu trouxe Vou dar like Para este time incrível E mandar um salve Para o Jolerson Jolerson né Jomerson Que ajudou o rolê demais Queridos É isso Quer algum outro personagem Manda nos comentários Quer ver mais vídeo Link no topo da descrição Tamo junto Um beijo E tchau E tchau